A geologia é a ciência que estuda a Terra, seus processos e produtos. Por meio dela, é possível descobrir a origem e a idade da Terra e quais foram as transformações que o nosso planeta sofreu ao longo do tempo. O conhecimento desenvolvido pela geologia é usado na construção civil, na exploração e aproveitamento dos minerais e do setor de tecnologias, dentre tantos outros. A geologia estuda a Terra, estuda suas estruturas e as rochas e mergulha em direção ao interior do nosso planeta para descobrir do que ele é feito. Estuda o relevo e as paisagens, o movimento das placas tectônicas que tiram do lugar continentes inteiros. Os rucões, os terremotos, os minerais e os fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão, o ouro, o diamante, a formação do solo e das rochas, os aquíferos, os rios, a erosão, a desertificação, a geologia e estuda toda a Terra. E todo esse universo de conhecimento geológico terão os temas dos próximos vídeos de Um Olhar Sobre a Terra. 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 Obrigado.